Tem uma loja no Paraguai, você que é fascinado por decoração, coisas de casa, é a Hogar Center. Ela fica aqui na mesma rua do Shopping Itaipu, você vai descer ali, ó, a Adria Rara, lado esquerdo do Paraguai, e vai vir direto aqui. Se você entrar ali na rua da Mega Eletrônico, se você vier, você vai sair aqui. Bora conferir o preço. Aqui é uma das lojas que você tem muito bom gosto nessa parte toda de pratos. Olha só a qualidade dos produtos, ó, 3,45, 3,45, olha esse prato que lindo, pessoal. 4 dólares esse aqui, olha essas tigelas em porcelana, tudo em porcelana, tá? Aqui que você tá vendo, tudo em porcelana, ó, 4 dólares e 35, o preço geralmente é muito, mas muito bom. Olha essas bandidinhas aqui, que coisa linda. Várias cores pra você poder fazer uma decoração do jeito que você fizer, a partir de 7 dólares essa, essa daqui, 4 dólares e 70, olha só esse kit, pessoal, 14 dólares, é, olha só que gracinha, gente, 18 dólares. Aqui os produtos são de qualidade, né, não são aqueles produtos tão baratinhos, mas você fica doido. Olha só, 3 dólares esse conjuntinho, pra você colocar petisco, colocar molho, muito bacana. Olha só essa, olha só esse aqui, de cerâmica, todos esses daqui são de cerâmica, a partir de 34, olha aqui, que bacana. 63 dólares esse kit com 5 peças, e em todas essas peças individuais aqui, você vai ter a partir de 8,40. Uma tigela, você vai ter aqui um prato, né, muito top, olha só esse daqui. E o que eu gosto é que eles montam o kit pra ambientar, né, pra que você possa ver como vai ficar, que lindo. Olha esses daqui de cerâmica, gente. Olha esses pratinhos aqui, a partir de 2 dólares, esses vasos aqui pequenos, essas pequenas tigelas, lindo demais. Olha o que que a gente tem aqui, ó, coisas que o tecido pra cozinha, né, a partir de 5 dólares, você vai ver que o preço é um pouquinho mais caro que, por exemplo, lá no Shopping Itaipu. Porque no Shopping Itaipu os produtos são mais populares. Olha esse suporte com 7 copos, já com incluso, né, a partir de 54 dólares. Muito bacana, hein, gente? Aí aqui, vamos dar uma olhadinha no preço dos copos, ó. 3 dólares e 45 dólares, 6 peças. Eu não sei se esse preço é individual. Deixa eu ver aqui. Parece que é individual cada copo. 4 dólares e 45. Um mais bonito que o outro. Vamos continuar o nosso passeio aqui, ó. Que bonito pra botar na tua mesa. 2 dólares e 75. Que a gente tem mais aqui, gente, limbar. Lá no fundo, lá a gente tem a decoração. Vamos dar um voo pra lá? Olha só, gente, 37 dólares e 60. Bacana esse kit com jarra, com esses copos. Muito bonito, muito legal. Deixa eu ver o que meu olhinho vai brilhar aqui. Quando a gente estiver passeando por aqui de diferente. Aqui embaixo temos os organizadores. Olha isso aqui, gente. Quanta coisa bacana. Olha, 114 dólares esse bão. Muita coisa bacana. Olha esse organizador aqui. Vamos ver o preço dele. Ai, meu Deus. Sem quebrar, né? 34 dólares, gente. Olha só. Bonitinho, simples. Esse outro aqui, ó. 50 dólares. Só uma parte, tá? Deixa eu sair daqui pra não derrubar mais nada, né? Olha esse daqui. 87 dólares. Esse daqui, 30, 36. Olha os tapetes, gente. Só pra gente ter uma ideia, esse daqui tá com 45% off. 102 dólares. Vai sair por 56. Esse aqui, ó. Olha só esse aqui, gente. Lindo. 86 dólares. Muito bacana pra fazer uma decoração na sua casa. É diferente, né? 86 dólares. Esse menor aqui, ó. 67. Esse universo aqui, você já tem essas mesas de centro. Vamos olhar de um preço de um aqui, só pra gente ter uma ideia. Esse tá caro. 232. Esse material aqui. Esse outro aqui, ó. Esse outro aqui tá. 91 dólares esse aqui. Muita coisa bacana, gente. Olha esse quentinho aqui, ó. Os patos a partir de 12 dólares em madeira. Que bonito, ó. 13, ó. 10 dólares, 95. Olha esse daqui, gente. Que bacana. Esse bonito, hein. Esse aqui, ó. Eu também sabia que ele tá 57. Acho que eu tô aprendendo com a Gisele. Bater o olho e falar, nossa, quando vai ver o preço é caro. Olha só que charmoso retro. 35 dólares. É o quê? Esse de cima, tá? O móvel não é 35 dólares. Eu não vou conseguindo ver o preço do móvel. Olha só, gente. Que charme. É o que você tem. Aqui, ó. As opções de cabeça pra baixo. Que bacana. Então, você tem opções aqui, ó. 4,65. Pra colocar as toalhas. Ó. Uma bandeja pra café da manhã. Pra você colocar. Seria 67 dólares. Olha essa cestinha aqui. Que coisa bacana. 11 dólares e 60. 22 aí. 6 garrafas. Será que vem com o Routine junto? Pô, deixaram o Routine aqui. Esse vinho, esse vinho é bom, cara. Entendeu? Olha, gente. É um passeio aqui bacana, hein. Pra você que gosta de cuidar da sua casa. Comprar as coisinhas diferentes. Olha isso aqui, gente. 21 dólares e 30 centavos. Bom, essa parte aqui eu vou ser prônico. Eu não curto muito, não. É só você ter uma ideia aqui, ó. 2 dólares e 90. Essas fakes aí. Essas plantas fakes. Mas pro cenário, né? Ó. 2,95 de lavanda. 3,10. A unidade. Variando um pouquinho o conteúdo do Paraguai pra vocês. A gente, às vezes, gravava sempre o mesmo produto. Loja. Então, eu quero que você dê o like. Compartilha. Que é pra gente continuar fazendo isso aqui. Que é o quê? Ajudar você, turista, a encontrar o produto que você quer. Pra que você faça as suas melhores compras. Com o melhor atendimento e segurança. Anota essa dica agora no final. Domingo, se você quiser visitar essas lojas, é o melhor dia. É mais tranquilo. Você consegue vir até de carro, estacionar na frente. Vai ter uns planelinhas na rua. Você dá um dinheirinho ali, super seguro. E vale a pena demais comprar no domingo. Aqui na Hogar. Também tem o Shopping Taipu. E também tem a Casa Americana. Aqui, se o marido não tiver vontade de bater perna com a mulher, ó. Pode sentar, pode tomar um cafezinho, um bolo. Tem um suco ali, ó. É. Legal. Olha só esse universo de pratos aqui, ó. A partir de 5 dólares e 85. 1,40 esse menor. Aí você já tem esses daqui, ó. 5,30. 4,80. E eu vou ficando por aqui. Sou Luciano Santana. Se você gostou, vamos uma pausa. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.